É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Veio preparada, chama essas amigas Fica bem esperta, Oliveira passa a pica Prepara a potraca que hoje nois taca pica Prepara a potraca que hoje nois taca pica Veio preparada, ainda chama uma amiga Prepara a potraca que hoje nois taca pica Prepara a potraca que hoje nois taca pica Bala no bailão, bala nala no bailão Baforando o tal do lança Bala no bailão, baforando o tal do lança Veio preparada, ainda chama uma amiga Prepara a potraca que hoje nois taca pica Veio preparada, chama essas amigas Fica bem esperta, Oliveira passa a pica Fica bem esperta, Oliveira passa a pica Fica bem esperta, Oliveira passa a pica O BN não perdoa, com nois é poucas ideias O BN não perdoa, com nois é poucas ideias Socadão, botadão, empurradão na sua xereca Fica bem esperta, com nois é poucas ideias TN não perdoa, com nois é poucas ideias TN não perdoa, com nois é poucas ideias Socadão, botadão, empurradão na sua xereca TN não perdoa, com nois but ändertão na sua xereca Esse é só pra quem curte rave mesmo, certo? Que hoje nois ta com a pica Bala no bailão, balanala no bailão Baforando o tal do lança Bala no bailão, baforando o tal do lança Veio preparada, ainda chama uma amiga Prepara pro traca que hoje nois ta com a pica Veio preparada, chama essas amiga Fica bem esperta, Oliveira passa a pica Fica bem esperta, Oliveira passa a pica Fica bem esperta, Oliveira passa a pica O BN não perdoa, com nois é poucas ideias O BN não perdoa, com nois é poucas ideias Socadão, botadão, socadão na sua xereca Socadão, botadão, socadão na sua xereca Socadão, botadão, hã, hã, hã Socadão, botadão, empurradão na sua xereca Socadão, botadão, empurradão na sua xereca O BN não perdoa, com nois é poucas ideias TN não perdoa, com nois é poucas ideias Socadão, botadão, empurradão na sua xereca Socadão, botadão, empurradão na sua xereca